O projeto Fibra, Física Brincando e Aprendendo, está mais uma vez na Feira de Profissões, trazendo diversão e ciência. Esse ano, o projeto continua com suas experiências que mostram para os visitantes como a física funciona na prática. A Isabelle visitou a feira e aproveitou para conferir a atividade e aprender um pouco mais a respeito dos princípios da física. Eu gostei muito, eu aprendi novas coisas e está sendo bem inspiradora e ajuda a decidir também o que você quer para o seu futuro. E tomou um choquinho? Sim, né? Levei um suzo também. O José é responsável pelo Fibra e vai contar para a gente como o projeto atua e transforma na vida de cada um que passa pela feira. Bom, o projeto Fibra, ele pode ajudar a mostrar a importância da ciência na nossa vida atual. Ele faz isso através de experimentos lúdicos, divertidos, então os visitantes podem experimentar os fenômenos na prática e com a ajuda das explicações dos monitores, isso pode ser inserido na nossa vida cotidiana em vários fenômenos. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL